Olá pessoal, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Sou o professor Alair, consultor executivo Amaca Paris Senior, muito feliz pela meta alcançada no mês de agosto. Inclusive no mês de agosto eu comentei que seria o melhor mês, mesmo com toda a pandemia. E a gente vai trocar uma ideia aqui agora com o Luiz Vinícius, é um consultor da Amaca Paris aqui do Pará. Ele mora em Mocajubinha, né? Mocajubinha? Mocajubinha, Terra Alta. E ele vai falar um pouquinho da história dele. Ele está há muito tempo trabalhando já na Amaca Paris. Ah, falar o dia, né? Hoje é dia? Dia 2. 2 de setembro, né? Nós estamos aqui na Amaca Paris, no PA da Simone, em Belém. Fala um pouquinho de você, do que está acontecendo, do que aconteceu anteontem no fechamento do teu mês. Bem, bom dia pessoal. Meu nome é Vinícius, né? Como o senhor Alair já comentou. O fechamento do mês foi inesperado, né? Pelo fato de eu pegar esse bom resultado justamente num período que todo mundo está parado, né? pandemia, todos esses problemas econômicos e deu certo de eu conhecer a Amaca Paris justamente quando me deram umas férias que eu não estava programando no trabalho. Acabou que eu peguei os produtos, comecei a usar e depois eu comecei a revender, fazer a venda dos produtos e divulgar. Mas tudo começou com um presente que você ganhou? Um presente. Que presente que você ganhou? Ganhei o Tchon Tchon, o comum, né? Masculino, e comecei a usar. E aí, saiu vendendo ou o pessoal perguntando o que você está usando? O pessoal perguntaram, aí na feita que eu fazia a pergunta eu já iria lá mostrando, né? É isso aqui, aí comecei a demonstrar os produtos, acabou que o meu trabalho, no meu último dia que eu fui trabalhar, antes de eu estar de férias, eu venho de seis. Num dia? Num dia. Sem oferecer? Sem oferecer, só coloquei o estojo, ele está aqui. Assim, né? Esse aqui, né? Sim. Olha o material que a Amaca oferece aos seus consultores. Aqui, ó, tirando uma rápida tomada, né? Todos os produtos. Nós temos 530 produtos no nosso portfólio, né? Qualidade do perfume. O que você diz? Você que, antes de ser consultor, foi um consumidor. Consumidor. Qualidade é ótima. Não falo só dos perfume. Os perfume são ótimas. Toda linha que a Amaca Paris fornece é perfeita. Tudo profissional. Você está olhando para o final de 2021. O que você está vendo lá na tua vida, no final de 2021? É, eu estou vendo totalmente diferente do jeito que eu estava imaginando. É, como falei até, a questão das vendas, né? Foi um lucro ótimo. Você pode mostrar? No primeiro mês, 22 dias. 22 dias. Não, porque, sabe aquela história, Vinícius? É, quem mata a cobra, mostra o pau. Não, eu quero ver o cara matar a cobra e mostrar a cobra. Então, é o que ele está falando que ele... Quanto você faturou em 22 dias? Só com vendas. Mostra aqui para eles. 22 dias foi isso daí. Olha, e outra coisa. Eu vou até chegar perto. Parabéns para o Vinícius. Ele é muito organizado. Tem o caderninho dele? É um rabisco aí. Não é rabisco, mas é organizado. Você sabe tudo. R$ 1.291,00 em 22 dias. Mas você deixou de fazer as suas coisas? Passear, namorar, viajar? Não, viajar não estava viajando. Comecei a pegar o meu trajeto. Vou numa oficina de moto, ofereço perfume. Aí a pessoa vai e gosta, já deixa encomendado. Eu vou e volto outro dia para entregar. Vou para a cadeia, casa de parentes. Vou na padaria, hein? E você está tendo problema com entrega? Tem alguém te assessorando aqui na região? Como que é? Tem. A Simone aqui dando assessoria todinha. Inclusive acabamos de renovar o estoque, né? E ela dá um grande apoio para a gente, né? Que bom, né? Da mesma forma, eu faço agradecimento à Simone. Como eu sempre digo que gratidão é importante. Eu sempre agradeço a Maria José Queiroz, que é a nossa líder maior lá em Maceió, né? Ele sempre está ajudando a gente, assessorando, tirando dúvidas, falando de coisas novas, que a empresa sempre renova, né? E você viu o bônus do diamante esse mês? Sim. Seis mil e quase sete mil. Você quer um dinheirinho desse, Vinícius? Esse é o nosso objetivo. Então, pessoal, está aqui o Vinícius, uma pessoa simples, um cara muito inteligente, trabalhador. E uma coisa que eu admiro no Vinícius é que ele é um homem ensinável. E outra coisa, a gente fala uma vez só, não precisa se preocupar, ele corre atrás, ele não fica esperando alguém empurrar. Eu quero, em nome da equipe, da Maria Queiroz, da Simone, em meu nome, de toda a nossa equipe, Vinícius, te parabenizar por esse excelente resultado. E eu disse uma coisa, bateu o diamante, está chegando o teu carro, né? E aí as pessoas vão dizer, puxa, eu perdi a oportunidade. Agora, uma coisa, você tem convidado os teus amigos, você tem convidado os teus parentes ou você tem ficado sozinho, o egoísta? Convido, convido sim. Explico como funciona, né? A questão de participação de lucros, as coisas dentro da empresa, né? A aquisição de produtos e outras coisas. Mas muita gente ainda fica com o pé atrás, acha que não dá certo, ou fica com medo. Mas eu, particularmente, eu nunca tinha mexido com venda, essa é a primeira vez. É a primeira vez, Vinícius? Você nunca vendeu? Eu nunca vendi nada. Né? Parabéns. Olha aí, pessoal. Bom, isso aqui, fora cadastro, recompra, isso aqui, pessoal, esse valor que o Vinícius faturou, só vendas. Então está aí o convite. Vinícius, bem lentamente, diz o teu telefone, para que seus amigos, seus parentes, aquelas pessoas que realmente acreditam em você, confiam em você, se tem estado no nosso escritório, conhece a fábrica, dá o seu telefone, que eu sei que teus amigos inteligentes, que querem mudar de vida, vão ligar para você. É, o meu telefone é 984-33-7265, BBB 91, para quem não é do Estado. Pode repetir que o veinho aqui não entendeu. 984-33-7265. Vamos supor que um amigo seu, uma amiga, uma pessoa de qualquer lugar do Brasil, queira entrar na Amaca, você dá assessoria agora? Com certeza. Então você é um... Assessoria, todo o conhecimento que eu adquirir, eu iria passar para a pessoa. Então essa é outra grande diferença. Deus te abençoe, tenha um bom dia, parabéns. E dia 2 de setembro, nós estaremos aqui gravando, outro vídeo, para provar o outro resultado, que é no mínimo, três vezes melhor. Pessoal, a frase que eu tenho, quando eu quero as coisas, eu faço. Quando eu não quero, eu arrumo desculpa. E pior de tudo, quando a gente arruma desculpa, a gente culpa os outros pelas nossas derrotas, pelos nossos medos. Não tenha medo. Venha para Amaca Paris. Amaca Paris? Lugar de gente? Obrigado. Deus abençoe a todos.